Olá, meu nome é Rainer Petter e este é meu curso online de colorização de HQ. Esse curso existe desde 2012 e desde então venho preparando vários coloristas com foco no mercado internacional de quadrinhos. Além disso, muitos alunos fazem o curso não só para trabalhar neste mercado, mas também para aprimorar suas técnicas e expandir seus conhecimentos de colorização digital, seja para aplicar em uma outra área ou até mesmo por hobby. Eu trabalhei por vários anos como colorista de HQ e neste curso eu mostro tudo o que eu aprendi em empresas como a Dynamite, a DC Comics e a Marvel Comics. Na primeira metade do curso nós veremos um conteúdo mais técnico sobre as ferramentas de colorização, teorias cromáticas, iluminação, volume, texturas e efeitos especiais. Na segunda metade do curso nós focamos em estudos de cor e narrativa, onde simularemos uma situação real de trabalho pintando várias páginas e seguindo o roteiro e imagens de referência. O curso de colorização de HQ tem um total de 12 aulas somando mais de 14 horas de vídeos. O curso é online, você pode fazer de acordo com a sua disponibilidade de tempo e pode começar agora mesmo.